Música Olá, boa noite. Veja os destaques da edição desta segunda-feira, 12 de dezembro, do Jornal da Guará. A comoção no velório no enterro de João Castelo, morto vítima de complicações cardíacas. As lágrimas da família, a despedida dos amigos, familiares e políticos. E veja também, corpo de bombeiros dá início à operação férias na Orla. E ainda, o peso do aumento do combustível. Procon orienta denunciar abusos. Agora, no Jornal da Guará. Em clima de muita comoção, foi enterrado hoje um dos políticos mais importantes da história do Maranhão, o deputado federal João Castelo. Com a morte de Castelo, morre também um pouco mais um tipo de política que está ficando cada vez mais rara. Com aquele político que gosta de entrar em combates e defende de maneira muito aguerrida as suas convicções. Longe de ser uma unanimidade, Castelo despertou tanto defensores quanto mazes, quanto críticos ferozes, não apenas de suas administrações, mas também de seus ideais. Mas hoje, em sua despedida, o que se viu foram os mais diferentes credos, as mais diferentes siglas, prestando uma homenagem a um senhor administrador. As bandeiras do Maranhão estavam a meio mastro. Desde a chegada do corpo ao aeroporto de São Luís, ainda pela manhã, foram muitas as homenagens. Amigos, familiares, pessoas que acompanharam a trajetória política de João Castelo, compareceram ao funeral. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, veio de Brasília cumprimentar a família no momento de dor. Muito mais que uma perda para a Câmara dos Deputados, para o Estado do Maranhão, é uma perda de um grande amigo. Um grande quadro da política. Não preciso fazer aqui um relato da história do deputado João Castelo, como deputado, como senador, como prefeito, governador, mas como amigo. O amigo, líder da bancada do PSDB na Câmara, deputado Antônio Embassai, também veio ao velório. O governador Flávio Dino decretou luto oficial de três dias. Ele também compareceu à despedida. Um político de uma longa e vitoriosa trajetória deixou a sua marca no Estado, não há dúvida, exerceu funções de enorme importância na Câmara, no Senado, na Prefeitura, no próprio governo do Estado. E nós estamos aqui para um momento de solidariedade com a família, com seus amigos e aliados. Além de políticos e correligionários, gente simples também compareceu à despedida. Dona Karine, funcionária pública, não conteve as lágrimas ao lembrar dos momentos que viveu ao lado do político. Um homem que é um exemplo, foi um exemplo para a nossa cidade, grande homem, grande gestor, com orgulho. Falo do castelo com orgulho e com amor. Durante todo o dia, a Assembleia Legislativa foi o local onde amigos e familiares puderam dar o último adeus a castelo, como uma forma de agradecer por toda a sua trajetória em vida. Após o velório, o corpo saiu em direção ao cemitério Parque da Saudade, no Vinhais, para o enterro em um longo cortejo. Amigos o seguiam no último adeus. E aqui é um misto de tudo, né? Nesse comparecimento que significa se despedir de João Castelo. A filha, Gardênia Castelo, muito emocionada, lembrou a trajetória política e o orgulho do pai. Eu fico muito confortada com uma coisa. Que esse dia, apesar de um dia de profunda tristeza, as pessoas que aqui tiveram, tiveram de uma forma extremamente carinhosa. Vai fechando o plato, vai fechando o plato. É, né? Indiscutivelmente um político que mobilizava multidões com opiniões fortes, né? A moda antiga, né? De uma estirpe e rara. João Castelo morreu, longe de ser uma unanimidade, como nós dissemos, né? Mas com defensores de suas propostas e, acima de tudo, de sua história. Nós estamos aqui, agora, aqui no Jornal da Guará, com o jornalista Marcos Saldanha, que vai conversar conosco sobre esse legado, né? Deixado por João Castelo. Não é isso, Marcos? Boa noite. Boa noite, Pascual. Boa noite, você aí de casa, né? Acima de tudo, lamento muito a morte e estimo meus pêsames a toda a família, né? Que, nesse momento, amigos, familiares todos choram a morte do deputado João Castelo. Morreu com mandato, né? Eleito. O que significa, de alguma forma, que ele conseguiu se redimir em vários aspectos, mas, sobretudo, no político. Quando eu digo redimir, se diz respeito à questão do que é a política. A política é, sim, disputa de poder, né? E é lidar com o poder. E isso é construído através de competências que vai se dando durante a vida, mas algumas habilidades também que a pessoa tem. Você precisa pensar no João Castelo sendo garoto ali, vendo Getúlio Vargas governar, vendo os governos populistas de Juscelino Kubitschek, por exemplo, passando por governos militares. Ele mesmo viveu a experiência militar de ter sido indicado bionicamente, como a gente chama, né? Para o governo. Foi, mas também conseguiu ser, se eleger em cargos eleito democraticamente pelo povo. E era um dos poucos candidatos, talvez, o único mesmo que tinha voto cristalizado. Era o famoso 40%. Então, em qualquer cargo que ele disputasse, ele tinha ali o voto garantido. Isso acaba. Essa é uma coisa que, na política, já deixa de existir. O chamado voto cristalizado. A prova é que conseguiu, mesmo tendo sido derrotado nas urnas, na eleição para prefeito, né? Na sua reeleição, diga-se de passagem, ele conseguiu se eleger deputado federal. Enfim, então foi senador, teve cargos importantes e papel importante, né? No PSDB, né? Já com uma relação ali, houve momentos em que quis ser senador, brigou pela disputa, não conseguiu. Mas conseguiu uma candidatura para deputado federal com uma boa votação. Claro, tudo isso salutar dentro da política, né? Existe esse processo mesmo de disputa interna. Você citou um fato, do fato dele, uma observação muito importante, que foi o fato dele ter sido indicado bionicamente como governador, à época do regime militar. E existe uma passagem, que a gente não pode nem considerar uma mancha, mas que os adversários políticos do Castelo sempre bateram muito naquela tecla. O episódio lá da minha passagem, em 1979, falavam sempre muito desse episódio. Mas o que se viu posteriormente a isso, foi que o próprio povo conseguiu resgatar João Castelo desse episódio da política local. Pois é, claro que isso faz parte da biografia dele, ninguém vai tirar, né? Agora, caberá o tempo avaliar como isso fica. Mas quem, na verdade, faz o julgamento é o povo. E o povo, na verdade, quando elegia ele, sempre o elegia, desconsiderava esse aspecto. Claro que pesa sobre ele, até a que se diga, né? Que ele assumiu essa culpa sozinho. Havia um prefeito, inclusive indicado pela família Sarney, né? O Macieira, na época. E a culpa recaiu toda sobre ele. Mas, bom, se ele não é o único culpado, mas claro que houve ali também uma parcela de culpa, uma grande parcela de culpa na história dele, de repressão aos movimentos estudantis, que naquele momento, ali no governo Geisel, ainda governo de ditadura, né? Já com anistia, mas ainda muito forte. E a juventude maranhense, chamada de Ilha Rebelde, já desde os anos 50, ali, claro. Então ele viveu isso, o amargo de enfrentar uma situação dessa e ver sua popularidade cair. Elegeu a mulher prefeita, nos anos 80, a Gardênia, né? Há uma votação muito difícil, uma eleição com o Jaime Santana muito complicada. Depois teve um momento de dificuldade, onde a prefeitura foi queimada, quer dizer... E depois ele consegue se eleger, ele próprio prefeito, mesmo com essa história toda sendo cobrada. Em 2008. A oposição a ele toda jogou isso, né? Para a população. A população votou sabendo, tanto da greve, quanto da história lá com a Gardênia, do atraso da prefeitura. E ele viveu os dois lados também, quer dizer, contradição é uma palavra que marca muita política. E ele viveu todas essas contradições. Ele viveu o compadrio com o Sarney, eleição com padres, mas também viveu o inverso, né? Ele sentiu a mão do Sarney o ajudando, mas também a mão do Sarney o tirando, pesando sobre ele. Também perdeu eleições para candidatos do Sarney, né? Certo. Marcos, eu vou te interromper rapidinho. Agora a gente vai aqui com a repórter Aniele Pimentel, até porque hoje, essa noite de hoje, foi de muitas homenagens, né? Na verdade, o dia inteiro de muitas homenagens, muitas manifestações de afeto, né? O deputado federal João Castelo, não é isso, Aniele? Boa noite. Olha, Pascual, muitas mesmo. Eu estive no velório durante boa parte do dia, viu? E eu tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas. O que eu ouvi dessas pessoas, ou de boa parte delas, sempre foi aquela mensagem relacionada à gratidão. Eu colhi alguns depoimentos junto com o meu cinegrafista, Marcos Jacobi, e vou mostrar aqui para vocês alguns desses entre tantos ouvidos durante o velório. João Castelo mudou a minha história de vida, como mudou também a história de milhares e milhares de maranhenses. Um dos melhores governadores que nós tivemos aqui no Maranhão chama-se João Castelo. Pelas suas obras, ele construiu muitas obras, ele foi um político muito humano, que ajudou muita gente. Enquanto foi governadora, ainda durante o governo militar, em 1979, governou Daqui dos Leões e, posteriormente, quando foi prefeito de São Luís. Castelo foi responsável por inúmeras obras, como Italuís, a construção de bairros, como Maiobão e a cidade operária. E o histórico do programa Bom Preço. Enfim, muitas histórias e muitas vidas transformadas. E longe daquele endeusamento político, né, Pascoal e Marcos, que é muito comum, os erros cometidos ao longo da gestão enquanto político de tantos mandatos, sempre foram julgados pelo povo, que igualmente o reconduziam quase sempre ao seu mandato. Enfim, perde o Maranhão, um pouco mais de sua história política com o desaparecimento do deputado federal João Castelo. Eu volto com você. Obrigado, Aniele. Daqui a pouquinho você volta, então, com outras informações pra gente. A Aniele citou diversas obras, né, Italuís, Castelão, enfim, quando foi prefeito também fez igualmente muitas obras, iniciou o canal do Rio Gangã, enfim, foi um administrador nato, né, nesse sentido de tocar obras. Sim, sim, foi um grande construtor, deixa Marcos, bairros populares, com cidade operária, Maio Bão. E, sobretudo, você vê no velório dele, né, essa cobertura que a gente acompanhou todo e quem se fez presente lá. Você tem duas coisas, você tem a classe política lá, prestigindo. Bem presente, inclusive, o Rodrigo Maia esteve presente. A Câmara Federal, né, de Brasília, onde ele foi atuante muito, quer dizer, Brasília presente, o Maranhão presente, né, o Edson Lobão Filho esteve, enfim, então, variadas lideranças de vários grupos. Ele compunha agora no grupo do Flávio Dino, inclusive, se perde da bancada ali, o João Castelo, né, que era da bancada governista também, que se dizia isso, né, um hábil articulador também, claro. Mas você tem o outro lado, que é o lado popular. Quer dizer, pensa bem, a questão, se o telespectador imaginar, as políticas sociais começaram a dar muito mais certo quando elas foram voltadas para as mulheres. Bolsa Família é isso, quem recebe é a mulher, porque entende que ela vai administrar melhor o dinheiro e não o homem da família. O Castelo já fazia isso, de certa forma, porque, quer dizer, ele já trabalhava a questão quantas mulheres solteiras já, é uma coisa bem da geração dos anos 80, 90, quer dizer, quantas mulheres solteiras criaram vários filhos e tiveram casas conseguidas junto ao governo dele, foram concretizados na máquina pública, no governo, cargos de funcionalismo, e conseguiram criar seus filhos, quer dizer, entravam no emprego e depois eram efetivados. Quantas famílias têm o que eles chamam de uma gratidão, que corresponde àquilo que a gente chama do voto cristalizado, também pelo voto de agradecimento, quer dizer. Então, eu posso dizer que isso talvez seja uma coisa que em outro tempo não será mais possível, mas naquele tempo muitas pessoas sobreviveram, alimentaram seus filhos com vários programas sociais que ele teve a sensibilidade de se fazer. E antes se diga assim, ah, é uma política assistencialista, mas o Nordeste, se ainda hoje precisa, você imagina naqueles anos 70 e 80, onde as secas, como agora a gente está vivendo, não são tão drásticas como eram socialmente. Então, esse maranhão de contradições, ele mesmo viveu grandes contradições, mas foi um grande político indiscutivelmente. Legal, deixado o Castelo. Marcos, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Jornal do Aguara mais uma vez. Boa noite. Nós voltamos a seguir. Destaque para o início da operação nas praias para evitar afogamentos, o aumento abusivo no preço dos combustíveis e a fuga de detentos em presídios no interior do Estado. Música 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 Música